Proprietários do bar onde aconteceram os assassinatos foram chamados para prestar depoimento no 2º Distrito Policial. Na madrugada deste domingo, um casal foi morto a tiros de pistola quando bebiam neste bar na Avenida União, no bairro Real Copagre, zona norte de Teresina. As primeiras investigações da polícia indicam que Gerson Ferreira da Silva e Sandra Barbosa Fortes foram mortos por balas perdidas. No início da manhã, policiais do 2º Distrito Policial analisaram câmeras de vídeo instaladas nas proximidades do bar. Uma vizinha que prefere não aparecer conta que o assassino desceu do carro em frente ao bar e disparou várias vezes na direção das vítimas. O rapaz chegou, desceu do carro, atirou no rapaz e então para dentro, foi embora e deu outro tiro lá naquela esquina, no outro bar, lá na esquina dele. As primeiras investigações da polícia dão conta de que o alvo dos disparos seria um desafeto do atirador e que Gerson e Sandra teriam morrido porque estavam na linha de tiro. Na hora errada, no local errado, não é isso? Eles estavam se divertindo e de repente apareceu um elemento desconhecido e na tentativa de alvejar, que nós sabemos de informações, o Marcelo Queixão, que ele saiu se defendendo, correndo e o elemento saiu atirando à toa, até atingir as duas pessoas, alvejar as duas pessoas.